Solta a batida, solta a batida, sol de reirão Ele disse que me amava e depois me deixou Foi embora com o outro, eu gostei sem amor Hoje eu ouvi, tô rolando, tô rolando sem amor Mas eu não vou mais chorar, você me deixar Você me deixar, aham, aham, você me deixar Aham, aham, você me deixar Mas eu não vou mais chorar, aham, aham, aham Você me deixar, aham, aham, você me deixar O coração ainda sente a vontade de te ver O coração ainda sente a vontade de te ver O coração ainda sente a vontade de te ver O coração ainda sente a vontade de te ver O coração ainda sente a vontade de te ver O coração ainda sente a vontade de te ver Parou? Parou!